Parentes e amigos da idosa se despediram dela hoje à tarde. O corpo dela foi enterrado agora há pouco. Nossa equipe também conversou com a polícia sobre as buscas pelo motorista. Vamos ver, põe no Cidade. Familiares e amigos prestaram juntos as últimas homenagens à idosa. Em meio ao luto, a revolta pela forma com que Iris Maria Reis Rodrigues, de 78 anos, morreu. É revolta sim, porque a gente vê como que o trânsito está caótico em Verginha, na verdade. Qualquer um está pegando o carro, saindo, não presta atenção. Era para a gente estar em casa, era para ela estar no crochê dela agora, assistindo a TV dela. É uma vida, foi ceifada. Mirele é nora da vítima. Ela conta que a sogra sempre foi uma pessoa íntegra. O crochê era o passatempo preferido da idosa. Gostava muito de cozinhar o crochê, que ela tricou, que ela ajudava um grupo lá da igreja, que ela ajudava mães que não tinham condições de comprar um enxoval. Ela ajudava as mães, ela fazia tricô para ajudar essas mães carentes. Uma pessoa totalmente da paz, uma pessoa que dava conselhos, uma pessoa... Tanto é que ela me chamava de nora filha. Me ensinou muita coisa. Iris foi atropelada na tarde do dia 1º de abril, a poucos metros da própria casa, no bairro Vila Mendes, em Varginha. Essa câmara de segurança registrou tudo. A idosa foi atingida em cheio por esse carro em manobra irregular. Segundo a família, Iris havia acabado de voltar da igreja. Pelo que a gente sabe, ela foi levar um cartão que alguém esqueceu lá na paróquia do Rosário. E ela foi entregar na casa da pessoa. E ela descendo a rua, aconteceu essa fatalidade. Aliás, essa amiga conta que Iris frequentava diariamente as missas na igreja matriz da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Ela participava há muito tempo, trabalhando sempre lá na igreja. Uma pessoa muito querida por todos nós. Eu até como catequista que sou lá na igreja do Rosário, na comunidade sagrada da família. É uma pessoa muito querida. Nossa, é uma mãezona pra nós, na verdade. Depois do acidente, a idosa foi socorrida por uma equipe do corpo de bombeiros e levada para o hospital. Mas horas depois de dar a entrada, ela não resistiu e morreu. O suspeito já foi identificado. É um rapaz de 23 anos. Segundo informações da Polícia Militar, o próprio homem foi quem avisou os familiares da idosa sobre o que havia acontecido com ela. O jovem teria ido à casa de Iris e informado que a mulher tinha acabado de ser atropelada a poucos metros da casa dela. Mas isso sem dizer que quem dirigiu o carro envolvido no acidente era ele. O próprio autor, que é o que está qualificado aí no Redes, ele foi até a residência dele e informou que sua genitora tinha sido vítima de um atropelamento. Que ele apresentava sinais de nervosismo, estava numa situação de suspeição e evadiu rapidamente do local. O homem pode responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Até o momento, ele e o carro não foram encontrados. A PM também confirma que o suspeito de atropelar Iris também é acusado de tentar matar esse motorista de transporte por aplicativo, de 38 anos. O crime aconteceu na noite do dia 26 de fevereiro, na mesma esquina do atropelamento. Sim, pelo que está constando no Redes, o autor do atropelamento é o mesmo autor desse faqueamento que nós tivemos há um tempo atrás de um motorista de aplicativo. E hoje, agora, nesse último relato, nesse último registro, ele vai responder pelo homicídio culposo, né? Homicídio culposo na direção de veículo. Há alguma informação da possível rota de fuga dele? Não, nós não temos informação e contamos aí com o apoio da sociedade, né? O cidadão aí que tiver informações pode ligar 190 ou 181 para poder nos passar maiores informações do paradeiro desse autor. O corpo de Iris foi sepultado no cemitério municipal de Varginha. Se ele tivesse prestado atenção naquele momento que ela estava atravessando, não teria acontecido essa fatalidade. Nós queremos justiça. Nós queremos, sim, que a justiça seja feita na vida da minha sogra, que hoje não está aqui mais, né? Uma vida que foi ceifada. Está aí a família querendo justiça. Agora, o que eu não entendo é como é que esse rapaz fez essa... Isso aí foi uma manobra totalmente irregular. Ele atravessou uma avenida principal, como vocês estão vendo aí, de ré, até então está devagarinho. De repente, ele dá uma acelerada. Parece até que faz por querer, né? Imagem parece que está fazendo por querer a situação. É o que parece na imagem, olha só. Dá uma ré bem acelerada e atropela a senhora. E detalhe, não parou para socorrer, não pediu ajuda para outras pessoas que passavam por ali. Saiu correndo, fugiu. Teve a capacidade de ir na casa da família para avisar que ela foi atropelada, mas não disse que era ele. Talvez não imaginava que tivesse câmeras ali por perto, né? Porque a câmera pegou no exato momento que ela foi atropelada. Os bombeiros tentaram ajudar com rapidez, mas infelizmente não deu certo. Infelizmente a dona Iris, né? A pessoa chamava ela, acho que dona Nilice, uma coisa assim. Não é, Rojal? Uma coisa assim, dona Nilice. Pois é, uma pessoa boa. Essa senhora, ela ajudava até a coordenar os ministros da Eucaristia da Igreja do Rosário, lá da Igreja do Parque João Batista. Olha, tristeza. A polícia está na cola, está procurando. Esse rapaz já tinha esfaqueado, tentado uma tentativa de homicídio com um motorista de aplicativo, independente do que o motorista fez ou não. Não era para estar solto, era para estar na cadeia, né? Aí agora comete, ou vai responder por outro crime cometido por ele, está foragido, quer dizer, só pode piorar. Então, que fique na cadeia de vez, né? Que fique na cadeia. Se a pessoa não consegue viver em sociedade, só comete crime, atrasa a vida dos outros e tenta matar e agora consegue matar uma senhora, tem que ficar na cadeia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL